Ó, 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 aaaah, morre de amor por mim, sou louco por ti, sou louco por ti, hahaha, que da hora, véi Salve, salve, galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo de Slend Saver, galera Hoje a gente vai explorar mais uma ilha aqui, ó, já tá quase acabando, certo? E eu tô bem curioso pra saber quais bichos nos aguardam nessa ilha aqui, beleza? Então já deixa aquele gostei, já se inscreve, deixa seu gostei, galera, ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo E bora limpar, bora limpar Lembrando que aqui a gente tem que fazer uma ponte, galera, até do lado de lá, ó Então vambora Opa, já vem o primeiro boss já Vamos matar... Calma aí que tem que matar esse bichinho aqui Já era, esse aí foi fácil Já, já vai aparecer algum boss novo, eu acho, né? Ó, galera, agora a gente pode criar máquinas grandes, ó Olha que louco E aqui, você coloca aqui E ele vai fazer a máquina, olha que legal Não tinha essa máquina aqui Que louco Muito legal Muito legal Agora a gente vai... Opa Pim, pim Pim Que mais, que mais, que mais Pim, pim, pim Ah, nossa, rápido demais, mano Nossa, tá maluco Sou muito rápido Agora vou construir essas duas aqui, ó Vamos ver O melhor construir antes de levar essas coisas pra lá Porque ele mesmo recicla Ó, tá vendo? Ele mesmo recicla Aí, ó Que belezinha Isso aqui é a latinha Vamos pegar já Ah, que beleza Aí sim, maravilha Então vou fazer uma caixa de plantação aqui também E reconstruir tudo, cara Esse bioma aqui tá todo ferrado É bom isso aqui? Porque ele mesmo já recicla A gente não precisa ficar se preocupando, tá ligado? Vamos gastar todas as vezes aqui, ó Reconstruir tudo Que aí a gente já usa esse mesmo, esse lixo que tá aqui, entendeu? Em vez de ter que colocar aqui Pra ter que usar aquela moedinha especial e tal Aí Maravilha, maravilha Mais um aqui, ó Que beleza Quero saber Qual que é o bicho que vai vir aqui, véi Só isso que eu quero saber E aqui é o último Olha que maravilha Rimpamos já tudo, praticamente Bota só um tequinho ali, ó 99 Vai aparecer um bicho, hein Já vai aparecer um bicho 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 5 Aí, ó Perfeitamente, perfeitamente jogável Ah, agora é só Tá, o azulzinho, o roxinho O roxinho e o azulzinho Bora, Pig E é essas sementes aqui que vai trazer os dinossauros Quer ver, ó A gente vai chamar os dois já Ah Tentado aqui de longe Ah, ha Vem, vem Já tá daqui de longe, hein Nossa Vai tá como? Olha a mira E pronto 4 frutinha nova Opa Quem que é? Eita Teresinosauro Que irado, velho Nossa Jamais imaginei que seria Teresinosauro, velho Tô esperando o Carnotauro, né Que eu falei pra vocês Teresinosauro E acho que é montável, hein Olha que irado, velho Nossa, esse bicho é muito da hora Quando tacaram ele no arco, velho Olha quem tá aí Nosso querido amigo Nosso querido amigo espinosauro Olha que irado, velho Eita lasqueira Bicho é ruim, bicho Olha lá Já vai como? Já vai degustar aqui uma flor de carne Olha que beleza Vai espinosauro e Teresinosauro Que irado, velho Deixa eu chamar o T-Rex pra cá Eita Porque eu preciso pegar esse aqui, ó Pronto Tá pra isso mesmo Vou tirar ele daqui Mano, ele é muito O T-Rex é muito maior que o Spino É assim mesmo? Esse Spinosau tá meio pequenininho, né? Tá um pouco pequeno Tenho menos preocupação graças às medidas Pra pagar dívida Tá bom Agora é só esperar eles encher, galera Ó A flor de Teresinosauro tem uns Spinos, ó Igual ele Tem mais? Vem aqui, ó Cuidado de comer pra eles Que eles ficam me seguindo Quase Tá quase Na próxima já é este, já Eita, pera Na próxima já enche, galera Olha lá Ó Já vai encher os dois Ih Que louco, velho Que da hora, cara Nossa Eita Pegando O bicho agora que eu vi Ai, caramba Cadê aí? Cadê aí? Sai, meu filho Meu Deus Cadê aí? Eles vão sujar tudo Cadê aí? Mata ele, Teresino Mata ele Caraca, não, não, não Sai aí Sai, bicho feio Sai, bicho feio Aê Pronto Agora sim A gente vai curtir o nosso bicho Olha que da hora Olha isso, olha isso Que da hora Teresino Que da hora Que irado Nossa Que irado Cara Muito bonito Ó Ó Ó Ó Morre de amor Morre de amor Por mim Sou louco Por ti Sou louco Por ti Que da hora Nossa Teresino Muito irado Pegou o coxão Aqui Mas não quero Não Estou com 122 Já Agora é só esperar O espina Eita Olha isso Dormindo de cara No chão Da hora Da hora Cadê o espina Eu quero ver o espina Agora Deixa eu ver Se pega uma comida Para ele O ruim de dar comida Para eles É que eles ficam Seguindo Aí é difícil Aí Já vai se libertar Já vai se libertar Se libertou Nossa Olha o espino Que da hora Cortou As coisas Que legal Que da hora Teresino Cortou Olha o espino Caraca Que irado Olha Lindo Que lindo Que lindo Olha o ruim Ah Mano Nossa O espino É muito irado Galera Olha que da hora Da hora Ele Tá travado Aqui Será Esperando mais carne Ele tá meio com sono Tá sonolento Eu acho Da hora Da hora Da hora Demais Dá pra montar Nele Será Aqui Ó Tá travado Velho Tá travado Sei lá Por que Travou Esse bicho Travou Esse bicho Ficou tudo Travado Vamos abrir Aqui Vamos ver O que Que tem Bom trabalho Eu divirto Se explorando O que Além da Porta O que Que é Além da Porta Mais lugar Pra limpar Ah Mais lugar Pra limpar Mais lugar Pra limpar Dá licença Eita O que Que você Tem Velho O piteiro Velho O que Que você Tem Piteiro Aí Sorto Ih Ele não Consegue Consegue Muito Se inscreve No canal Vejo Vocês No próximo Vídeo Galera Um grande Abraço E valeu